Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e eu tô aqui hoje para fazer uma pergunta a você. Você sabe o que é vento? E você sabe que existem tipos de ventos? Interessante, né? Sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar aqui estabelecendo o conceito do vento. Vento nada mais é do que o ar atmosférico em movimento, certo? E esse ar se movimenta em função basicamente de alguns fatores, como os movimentos da terra, no caso movimento de rotação e também de translação e por uma questão de equilíbrio entre as pressões, né? As chamadas pressões atmosféricas, essa variabilidade das pressões faz com que o ar se movimente. Em geral, os ventos sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, gerando então um equilíbrio. Bom, você já percebeu que os ventos podem ser muito fortes, normalmente chamados de ventanias, e também é possível, né? Que a gente encontre ventos bem brandos, como as brisas. Mas o que é que justifica essa diferença? Por que que existem ventos tão fortes e ventos nem tanto? Bom, gente, uma conjunção de vários fatores são eles. A radiação solar, a pressão atmosférica, a evaporação, o nível de umidade e também o relevo. E os ventos vão ser classificados. Essa classificação é feita tendo como base também uma série de outros fatores. A intensidade deles, a direção, a temperatura, a umidade e os fatores locais de onde eles estão, então, ocorrendo. Bom, eu quero pontuar aqui com vocês os principais ventos, né? Que ocorrem, então, com frequência no mundo. Começando, talvez, com o mais famoso deles, que são os ventos alíseos ou alíseos. Você já deve ter ouvido falar. Os ventos alíseos são os ventos úmidos que sopram dos polos, dos trópicos, rumo à linha do Equador. E a partir dessa movimentação do ar, também é possível identificar o segundo tipo de vento, chamado contralísio, que é o contrário, justamente, do vento alíseo. O contralísio é aquele em que o ar seco sai da linha do Equador, rumo aos trópicos. Podemos citar também as brisas, aqueles ventos brandos que são comuns na região litorânea, sopram do mar para o continente, do continente para o mar. E as monções, são ventos muito conhecidos também, só que ocorrem lá na Ásia, né? Ventos carregados de umidade do Oceano Índico, que provocam aquelas chuvas intensas durante o verão asiático. Bom, queridos, e os ventos são elementos, né? São fenômenos meteorológicos muito importantes. Eles estão, então, diretamente ligados ao equilíbrio das temperaturas no planeta, também a dispersão de umidade. Até a polinização das plantas podem ser citadas nesse exemplo. Além, claro, aí um elemento um tanto moderno para geração de energia, a famosa energia eólica. Bom, e eu vou trazer duas curiosidades sobre os ventos aqui para vocês. Primeiro, você já ouviu falar em calmaria? Calmaria é um estado em que não há como a gente perceber a movimentação do ar, ou seja, nós não percebemos a ocorrência do vento. Nesse caso, elementos da natureza, por exemplo, uma árvore, ela permanece imóvel. Você já deve ter visto isso. E o vento mais intenso possível é o vento do tornado, né? Esse vento pode chegar a mais de 450 km por hora. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, antes de ir embora, vou deixar aqui com vocês outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e acesse também as redes sociais do Brasil Escola. Assim de conteúdo legal para auxiliar nos seus estudos. Tchau, tchau! Tchau!